Agora a gente fala de saúde de um dado alarmante. Mais da metade da população brasileira está acima do piso. E com o crescimento de casos de obesidade, aumenta também a procura pelas cirurgias bariátricas. Só no ano passado, no Brasil, mais de 100 mil pessoas se submeteram a procedimentos que reduzem a ingestão de alimentos. O problema é que muitas vezes, essas pessoas voltam a engordar. Hoje, a Ninha está assim. Mas a situação era bem diferente há um tempo atrás. Ela chegou a pesar 134 quilos. Na verdade, acho que uma mistura de sentimentos pós-maternidade me fez esquecer de mim e apenas descontar tudo isso na comida. A Ninha teve vários problemas de saúde causados pelo excesso de peso. Esse foi o motivo pelo qual ela foi procurar ajuda. Tinha diversos problemas, como pressão alta, refluxo crônico com úlcera e gordura no fígado. Então eu tive que procurar uma ajuda para que a minha saúde voltasse o mais rápido possível. Então eu fui atrás da cirurgia bariátrica, que não é milagre. Eu gosto muito de falar isso. Porque tem que ter um acompanhamento antes, durante e depois. O excesso de peso não é mais o problema da Ninha. Mas essa não é a mesma realidade de muita gente. No Brasil, os dados de pessoas que sofrem com sobrepeso e com a obesidade são alarmantes. Mais de 50% da população está acima do peso. Dentro dessa estimativa, estão os obesos, que somam 18%. A gente percebe que a obesidade cresceu muito. Hoje é um problema mais grave do que a própria desnutrição. E tem aumentado muito a incidência de obesos, cada vez mais jovens. E com esse aumento importante na incidência da obesidade, a gente percebe que as pessoas estão adoecendo muito rápido. A médica lembra que a cirurgia bariátrica não é a primeira opção para tratar a obesidade. Além disso, para a realização do procedimento, existem critérios estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina e pela Organização Mundial da Saúde. É importante que ele já tenha tentado emagrecer de uma outra forma e não tenha um resultado satisfatório. Outra questão importante é o suporte psicológico. Segundo a Alessandra, a falta desse apoio pode fazer com que o paciente abandone a sequência do tratamento. O mais importante é antes da cirurgia. Esse paciente tem que estar muito bem orientado no que vai acontecer. Antes da orientação, esse paciente tem que estar estabilizado emocionalmente. Principalmente o paciente que existe algum transtorno psiquiátrico. E na cirurgia bariátrica, com paciente obeso mórbido, mais de 60% acompanha um transtorno psiquiátrico. De depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Então esse paciente, ele chega no nosso consultório achando que quando ele for emagrecido, não é nem emagrecer, quando a cirurgia fizer ele ficar magro, que já está errado, vai curar essa depressão ou essa ansiedade que ele tem. Está tudo errado. Para o tratamento contra a obesidade ter sucesso, é indispensável uma equipe multidisciplinar. O acompanhamento psicológico não deve ser feito só com o paciente, mas sim com toda a família. Porque o papel social do obeso, ele vai mudar o que ele emagrecer. E às vezes é bom e ruim. Eu tenho mães que têm filhas obesas. Quando essa mãe passa do número 60 da calça para 38 e a filha continua no 52, existe um grande problema. E ela começa a boicotar a cirurgia para não deixar sua filha triste. E essa mãe volta a engordar. A cirurgia bariátrica, diferente do que muitos pensam, não é o fim do problema, mas o começo de uma grande mudança. A cirurgia, ela é o início do tratamento. Então, para que o paciente tenha um resultado bom. E o que a gente considera resultado bom na cirurgia bariátrica? Seria a perda de peso e a melhora na qualidade de vida. Para que isso aconteça na prática, o paciente precisa ter responsabilidade e realmente levar para a sua rotina do dia a dia hábitos saudáveis, uma alimentação balanceada, uma atividade física regular para atingir uma perda de peso ideal e manter essa perda de peso para o resto da vida.